Tua informação da polícia que a sábado semana mais ou menos do que o Sanulo Calan habitante ida a condição lá no Laulio-Rusi, área Vila Verde, de repente rona bebê ida, tan e cela, e a careta, 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 e a careta. Bainira habitante, né, to e a careta, 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 e a careta. Habitante, né, fote e bebê, né, rodei continua a viajar em bainha uma, e a bairro-pite, me betou, e a posto, polícia, trânsito, e a bairro-pite, membro polícia, ida, área habitante, né, co sela bebé, e a plástico, me enlaran, membro polícia, para habitante, né, no contacto, quedas, para o hospital, rodilor, e bebê, né, bajalo tratamento. Maite antes, bebê, né, evacuou ao hospital, suspeita, né, bem, mas desconfia, bebê, né, inanto, ulu, cona, e a hospital, no suspeita, né, boso, que doutor, si da catac, nem mora, serán facar, me betor, se da receita, e informação, suspeita, né, Tamba doutor Sir Hatene suspeita-ne foi em Macpartos no Ramfácar. Leudet Minuto Balu nhe alara no polícia mostrou o hospital, onde Lític suspeita-ne no Iguzmai suspeita-ne declara nhe oan. Portavoz Pente, o superintendente Sefi Arnaldo Arroyo Hateten, caso seu bebê ne submete o processo de investigação. Portavoz Pente, o tratamento nhe alara no polícia captura quedas, ou seja, saia no hospital, onde vai ir a uma barra. Entretanto, suspeita-ne profissão no dar empregada, ir a emabalo nhe a residência, ir a área Vila Verde, suspeita-ne raça e corrigem o seu município, Hermera. Suspeita-ne bem-a que desconfia o oanba suspeita-ne, hala-na identificação durante a hora sanulores em rua, ir a polícia. Napoleão Xavier Ferdi Soares, ZMN. Legenda Adriana Zanotto